Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers E no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês a pedido de inscrito aqui no canal O canal Diário de Bordo de um Caminhoneiro É pessoal, então se você gostou do assunto de hoje desse vídeo Já vai se inscrevendo se não for inscrito Deixa seu like aí pra recomendar E ativa o sininho pra te notificar pra vocês não perder nenhum vídeo aqui no canal Beleza pessoal? O canal do Diário de Bordo de um Caminhoneiro já tá com 505 mil inscritos Pessoal, esse canal aqui, ele fala sobre a história Conta um pouquinho da história dele no caminhão Ele mostra as viagens pelo mundo afora É bem legal esse canal aqui também pessoal E detalhe pessoal, esse primeiro vídeo aqui ó A história de uma carreteira raiz Pessoal, você que gosta desse tipo de canal de caminhão Que curte esse tipo de vídeo Pessoal, assista esse vídeo aqui ó Nossa, que lição de vida A história da persistência e luta dessa mulher guerreira Que superou diversas barreiras para ser carreteira Parabéns para essa guerreira pessoal Você que gosta desse assunto, eu assisti Ó, dá pra emocionar Vídeo muito bom, mas muito bom mesmo Mas voltando aqui pro vídeo pessoal É... o vídeo mais recente aqui do canal Que foi postado há 17 horas atrás Tá com 1.8 mil visualizações Agora vamos ver aqui pessoal Em classificados por Vamos ver os vídeos mais antigos Que são os primeiros vídeos aqui do canal Diário de bordo de um caminhoneiro Primeiro vídeo dele aqui Foi postado há 7 anos atrás Carona no caminhão Primeiro vídeo diário É... atingiu 3.4 mil visualizações É... segundo vídeo 6 anos atrás 994 visualizações Diário de bordo de um caminhoneiro Terceiro vídeo 5 anos atrás 739 visualizações Descendo a Serra do Azeite Sentido São Paulo Agora vamos ver aqui pessoal Classificados por Os vídeos mais populares que ele tem Primeiro vídeo do canal Diário de bordo de um caminhoneiro Mais popular Que foi postado há 3 anos atrás Atingiu 5 mil visualizações Carreteiro leva fachada E vai atrás se vingar É... segundo vídeo 4 anos atrás O cliente disse Você não vai entrar com carreta Atingiu 3.9 mil visualizações Terceiro vídeo 4 anos atrás Borracheiro louco Provoca explosão Pra encher pneu 3.7 mil visualizações Eu já puxei o canal dele aqui pessoal Atualmente ele tem 4.186 vídeos postados Tipo de canal pessoas E fala também um pouquinho de caminhão Conta suas histórias aí Conforme eu já falei no comecinho do vídeo O canal dele é brasileiro Foi criado dia 11 de setembro de 2011 Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho Na taxa de crescimento De assinantes De assinantes Você tá ganhando por dia aí Uma média de 234 Assinantes Visualizações de vídeo 56.518 E ganhos Estimados aí Entre 14 e 225 dólares Agora vamos ver quanto ele realmente está faturando aqui pelo Youtube Pessoal a gente sempre pega o menor valor Que hoje está 424 Se a gente for multiplicar pela cotação do dólar 1.700 com 24 centavos Vezes 12 pessoal 20.402 com 88 centavos Eu já deixei aqui na tabelinha pra vocês tá conferindo aqui ó Mensais em dólar Mensais em reais E anuais em reais também Beleza pessoal? Deixe aqui nos comentários O Youtube é favorito O Youtube que vocês gostam Deixe escrito aqui Que eu vou ler e com certeza vou fazer pra vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Curta, comenta e compartilha com seus amiguinhos Se inscreva no canal Ativa o sininho Fiquem todos com Deus aí E até mais!